E tem a oportunidade para quem quer cursar o ensino superior na Unifacisa, através do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Renata Fabrício tem as informações para a gente. Isso mesmo, são 1.200 vagas para estudar aqui na Unifacisa, isso através do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES e Vale para todos os cursos. Quem vai explicar para a gente é o consultor comercial, Edilson Cadete. Edilson, quais os critérios para concorrer a uma dessas vagas? Olá, Renata. Então, para participar do FIES, o primeiro passo é se inscrever lá no site do FIES, acessounico.mec.gov.br.fies. Este é o primeiro passo para participar. A Unifacisa está ofertando vagas pelo FIES em todos os cursos aqui na instituição. E as inscrições vão até amanhã, dia 7, certo? Então é bom ficar atento ao prazo para não deixar passar. Quais os critérios para o pessoal participar? Quem é que pode participar? Para participar do FIES, tem que ter realizado o Enem. No caso, o FIES aceita qualquer ano da nota do Enem a partir de 2010. Caso você tenha realizado alguma dessas edições, você pode participar. Mas é importante atentar também que precisa não ter zerado a redação e precisa ter uma nota superior a 450 pontos nas questões. Basicamente, esses são os requisitos mínimos para participar do FIES. E quais são as condições de financiamento desses cursos? Então, o FIES pode estar financiando o seu curso aqui na Unifacisa. Você pode conseguir uma porcentagem de financiamento, que dependendo aí pode chegar até cerca de 92% de financiamento. Então aí você vai poder estar tendo financiamento aqui na instituição, pago pelo governo federal, que você fica para realizar o custeio dele após terminar a sua graduação. A Unifacisa dá um suporte, uma orientação para quem não sabe como fazer esse financiamento? Isso. Caso você esteja tendo dificuldades para realizar a inscrição, fica tranquilo porque a gente tem uma equipe disponível aqui na instituição para poder estar te auxiliando. Então você pode comparecer até aqui que a gente vai poder estar te recebendo. Ou se preferir, a gente também tem uma central telefônica que está disponível para retirar as suas informações. algumas dúvidas que houver através do telefone 2101-8877. Muito obrigada pelas informações, viu? Está aí, inscrições até amanhã, 1.200 vagas. Imagina aí, estudar aqui na Unifacisa. Renata Fabrício para o ITN. Já pensou? Renata Fabrício para o ITN.